O que é o sujeito e o predicado? Não vai ser outro dia Né lindo que tá com o seu mar na mão? Olha pra mim Pode ser um mar Tá com a barulha? Pode? Não, não tem problema não Então ó Você precisa Se você tiver dúvida, você vai falar um milhão de vezes comigo E eu vou repetir um milhão de vezes Porque você precisa Com urgência, saber hoje O que é sujeito e o predicado E cada uma das classificações Ah, mas eu não lembro Isso é uma outra situação Mas entender, você precisa entender Tá? Porque gravar tudo de uma vez É complicado? É possível? Também é Mas eu não tenho como forçar A gente ficar dando um paciente Mas não entender Você vai ter que já perceber hoje Ok? Então eu vou explicar aqui os exemplos aqui Se você não entender Eu coloco o outro exemplo Mas você vai ter que sair daqui Entendendo cada caso Ok? Estão combinados? Então vamos lá Termos essenciais de oração Já diz sujeito e predicado O primeiro que nós vamos estudar aqui É o sujeito Mas eu queria primeiro mostrar pra vocês aqui A gente primeiro diferenciar o que é sujeito E o que é predicado Né? O sujeito é quem fala na oração E o sujeito E o predicado é de quem? De quem não É o que se fala desse sujeito Então vamos contar um exemplo aqui Me fala uma frase aí Qual que é? É o que você pode entender Me fala Calma Fala uma frase qualquer Pra gente aplicar Ingrid Corrige Redação Tá se ligando? Com certeza Ingrid Corrige Redação Vamos lá Então ó O sujeito É quem está fazendo alguma coisa nessa oração E o predicado É de que? É o que essa pessoa está fazendo Tá? Então se são os essenciais Na oração tem sujeito e predicado O que não é sujeito é predicado O que não é predicado é sujeito Então vamos lá Ingrid Corrige Redações Aí pra gente Primeiro a gente descobre o sujeito Pra depois a gente achar o predicado Pra ser mais fácil Então como que a gente acha A gente acha o sujeito A gente acha primeiro o verbo Cadê o verbo da sua oração aqui? Corrige 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 Muito bem Aí pra gente descobrir o sujeito A gente pega o verbo E pergunta ele quem? Então Ingrid Corrige Redações Quem Corrige? Ingrid Ingrid Então o Ingrid é o meu sujeito Simples Daí foi? Então você sempre procura Oração Ó Tá vendo que a gente vai estudar tudo das orações Termos essenciais Depois vem os termos integrantes Depois vem os termos acessórios Todos da oração Então o núcleo da oração A base da oração é o verbo Toda oração tem verbo Então primeiro você acha o verbo Que é a parte mais importante E pergunta pra ele quem? Perguntou quem? Teve a resposta? A resposta é o meu sujeito Ok? Então Quem Corrige? Ingrid Se eu já achei o meu sujeito Todo o resto aqui É o meu predicado Se fosse uma frase O resto seria o predicado? Não Isso não era uma frase Ah, beleza Não é se tivesse mais palavras O resto também seria o predicado Todo o resto é o predicado Tá? Olha Agora vamos entender Porque esse aí O sujeito está grande O sujeito está pequeno E o predicado está grande Então deixa eu botar um outro exemplo aqui Então deixa eu botar um outro exemplo aqui Então deixa eu botar um outro exemplo aqui Vamos lá Tá? Nossa nova loja E o antigo bazar faliram Então vamos lá O que a gente tem que achar primeiro que eu disse? Verbo Cadê o verbo aqui? Então pra gente achar o sujeito faz o que mesmo? Pergunta quem? Pergunta quem? Então quem faliram? Nossa batalha Nossa nova loja Nossa nova loja Ó, vou ler de novo Nossa nova loja E o antigo bazar faliram Então quem faliram? Nossa nova loja E o antigo bazar Isso aqui tudo É o meu sujeito Correto? Correto Faz parte do predicado Faz parte do predicado O verbo também é um predicado Entendeu? O que não for sujeito é predicado O verbo também Tem que fazer parte do sujeito Tá? Então até aí foi Então vamos tratar de um outro conceito também Que a gente precisa entender o sujeito Ó Nossa nova loja E o antigo bazar faliram Beleza? Agora desse sujeito enorme Que tá aqui Quais são as palavras essenciais? Sem elas não vão fazer sentido o sujeito Quais são as palavras? Lógia E bazar Lógia E bazar Beleza? Quando nós encontramos no nosso sujeito Essas palavras que são essenciais Nós chamamos essas palavras de intupe Quem quiser copiar essa explicação pode copiar, tá? Se quiser copiar Por que eu tô falando isso? Só pra vocês não confundirem Quando eu falo assim Tem dois sujeitos Não tem dois sujeitos Você tem um sujeito Com dois núcleos E quando tiver dois verbos? Tá? O quê? Quando tiver dois verbos é um período composto Cada um vai ter um sujeito Ou pode ter os dois verbos com um sujeito só Com o mesmo Com o mesmo Tá? Então olha aqui Nossa nova loja O antigo bazar faliram Esse é o núcleo E esse é o outro núcleo Mas isso aqui tudo É outro sujeito Ok? Viram o mesmo? Tem dois copiados Vou só falar É o que se fala do sujeito Anotar o teu e-mail Anotar? Obrigado 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 Anotar o teu e-mail Anotar o teu e-mail Asi foi Anotar o teu e-mail Olha aqui. Olha, o verbo é só relação de confundância verbal quando o sujeito está antes, tá? Quando o verbo está antes. Vocês vão ver isso mais pra frente. Então, vamos aqui. Faliu nossa nova loja e o antigo bazar. Me fala o verbo de novo. Oi? Faliu. Aí a gente pergunta... Quem faliu? Nossa nova loja e o antigo bazar. Quais são meus núcleos? Lógico bazar. É só pra vocês verem a diferença aqui, que a ordem também pode ser trocada. Então, aqui tá vendo que o sujeito tá na frente e o predicado tá atrás, né? Essa daqui é a ordem direta. É o que normalmente acontece mesmo. É o sujeito na frente e o predicado atrás. Mas também pode acontecer, e é o que acontece nas palmas. Pra poder confundir vocês, é quando o predicado tá aí na frente e o sujeito atrás. Entendendo? Olha pro lugar não. Olha pra mim. Entenderam isso aqui? Por que eu tô dizendo isso? Em outras construções sintáticas, por exemplo, uma junta de verbal, quando ele é deslocado, sempre tem uma vírgula pra mostrar que ele tá fora da ordem direta. Mas com o sujeito e com o predicado, isso não existe. Então, qual é o seu papel como aluno, como candidato? É identificar perguntando sempre ao verbo quem é o sujeito e quem é o predicado. Porque não tem vírgula pra indicar se é deslocado ou não. Tá? Vocês vão ver isso nas aulas de vírgula. Algumas funções sintáticas, não só o adíquo do subverbial. Quando ele é deslocado, sempre tem uma vírgula lá. Então, você não precisa pensar onde tá cada coisa. A vírgula já te mostra que ele tá no lugar errado. Errado, né? A vírgula já te mostra que ele não tá no lugar que ele deveria estar. Mas entre o sujeito e o predicado, não tem vírgula. Então, você tem que perguntar quem pra saber onde tá o sujeito e onde tá o predicado. Não vai nessa de achar que o sujeito tá sempre na frente e o predicado tá sempre atrás, não. Que nem sempre vai acontecer. Até aí, foi? Quando o predicado tá dentro do curso, ela não é indireta. Ela não tá bem indireta. Sim. Sim. Vou apagar aqui. Então, bom. Uma vez que já sabemos o que é sujeito e o predicado, vamos estudar os tipos de sujeito aqui. Então, ó, o sujeito simples é quando eu tenho um lucro. O que que é lucro mesmo? É a parte mais importante. É a parte mais importante. Aquela parte essencial de onde? Da frase? Do sujeito. Do sujeito, não é da frase. É do sujeito. Estamos estudando o sujeito agora. Tá? Então, vamos lá. Lucas gosta de redação. Cadê o verbo? Do sujeito. Aí, a gente pergunta o quê? Quem gosta de redação? Lucas. Lucas. Quantos lucros eu tenho aqui? Um. Um só. Então, se eu tenho um lucro, o meu sujeito é? Simples. Entendeu até aí? Posso avançar? Posso mesmo? Então, tá. Ó, se aqui eu tenho um lucro só, no meu sujeito composto, eu tenho dois ou mais lucros. Normalmente, só vem dois, porque eu compro dois. Mas, numa construção muito grande, num texto, por exemplo, que pode aparecer na prova de vocês, pode aparecer mais de um lucro, tá? Não é mais de um sujeito, é mais de um lucro, tá? Então, olha aqui. João e Lucas gostam de redação. Qual é meu verbo? Gosto. Gosto. Então, nós perguntamos... Eu vou ficar repetindo inúmeras vezes. Isso é pra gravar na frente de vocês, tá? Não é idiota de cima, não. Então, vamos lá. Às vezes pode acontecer, mas não tem problema. É pedagógico também. É didático. Então, vamos lá. Lucas e João gostam de redação. Quem gostam? Eu, assim, pra conceder, vou perguntar assim mesmo. Não trocar a conjugação do termo. Por quê? Porque se você perguntar assim, quem gosta? De repente, você vai ter tempo pra um só, porque gosta é simular. Então, pergunta desse jeito mesmo. Vai soar estranho. Quem gosta? Lucas e João. Então, o Lucas é meu primeiro núcleo, e o João é meu segundo núcleo. Eu tenho dois núcleos, e o meu sujeito é composto. Eu tenho dois, e se tivesse mais, também seria composto. Entenderam? Uma mudada aí. Lucas e João, isso é um sujeito, correto? O quê? Lucas e João é o nosso sujeito. Isso. Lucas e João é meu sujeito. Os dois são sujeitos. Eles fazem parte de um sujeito só. Mas núcleo, partes importantes, é o Lucas e o João. Então, dois pontos assim, um sujeito. Essa proposição também vai trazer tudo... Não, você quer a conjunção. Não. Ele não é núcleo, ele faz parte do sujeito. Mas não, núcleo não, é o sujeito. Ele faz parte do sujeito. Porque sujeito é isso tudo. Ah, ele faz parte do sujeito. Tá? Núcleo são só eles dois. Porque o E não é importante. Eu posso falar assim, E gostam de redação? Mas eu consigo falar, João gosta de redação. E consigo falar, Lucas gosta de redação. Entendeu? Então, até que foi? Beleza. Só quero que vocês percebam uma coisa. Tá vendo que aqui os meus núcleos, eles aparecem na frase, ó? O Lucas tá aqui, o Lucas tá aqui de novo, porque ele é cansativo. Tanto na frase como o Andréa. E o João também tá aqui. Então, todos os núcleos aparecem. Agora nós vamos ver os casos em que os núcleos não aparecem. Então, olha aqui, ó. O sujeito oculto. Anota aí que pode aparecer com esse nome aqui também, ó. Desinencial. Para quando você olhar, não tomar susto e falar que eu nunca dei essa matéria na vida. Tá? Então, desinencial é a mesma coisa que o oculto. Então, posso ir? Ó. O sujeito oculto, ele não vai aparecer. Por isso que é oculto. Gente. Então, ó. Só que ele tem pessoas específicas que não vão aparecer. Quais são essas pessoas? É quando o meu verbo tá conjugado no eu, no tu, no vós ou no nós. Tá vendo aqui que das pessoas do discurso, dos pronomes lá, pessoal do caso reto, só faltaram quais aqui? eles e eles e eles e ele, tá? Porque eles e ele é indeterminado, nós vamos ver dentro, tá? Então, pro oculto, não vão aparecer o eu, o tu, o vós e o nós. Ah, Ingrid, mas como eu vou saber se ele não aparece? Como que eu vou saber que era pra ele tá lá se ele não aparece? Você vai saber pela conjugação do verbo. Então, olha aqui, ó. A frase começa daqui. Se eu ver, eu coloquei de pra volta. Ó, gostamos de redação. Cadê o verbo? Gostamos. Gostamos. Aí eu pergunto... Quem? É, beleza. Ó, gostamos de redação. Quem gostamos? Nós. O nós. Mas o nós aparece na frase? Não. Então, como que você sabe que é o nós? Pela conjugação. Você não fala eu gostamos. Você fala nós gostamos. Então, por mais que não apareça o termo, você sabe que é ele pela conjugação. Aí, quando você vê pela conjugação, e se tiver em uma dessas quatro pessoas aqui, ó. O eu, tu, nós, o vós, ele vai ser oculto. Ok? Igual a sua sujeita. Oi? Sujeita. Oculto. Vai pra uma casa. Uma casa vai lá? Como são? Sujeita é oculto, beleza. Agora... Só vai ter o predicado? Aqui só tem o predicado. Porque o sujeito está... Sujeito. Então, ó. Pra essas pessoas aqui do discurso, por isso que eu deixei colorido, e ainda coloquei embaixo, que eu só botei aqui, ó. Primeiro. E segunda, pessoal do plural, do singular, que fica bem mais complexo. Isso que eu coloquei aqui embaixo, quais são essas pessoas. Mas eles não podem aparecer. Porque se eu escrevo uma frase assim, ó. Nós gostamos de redação. Cadê o verbo? Gostamos. Aí, pergunto o quê? Gostamos. 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 Quem gostamos? Nós. Mas o nós está aqui. Então, se o nós está aqui, quantos grupos eu tenho? Um. Um. Então, ele é simples. Agora, se ele não aparecer, aí ele vai chorar. Beleza? Vou avançar. Ó. Aí, ó. Pra essas pessoas vão ser oculto ou desinencial. E se for na terceira pessoa, ó. Ele ou eles vai ser indeterminado. Então, olha aqui. Se for no plural, pode ser com qualquer verbo. Vai fazer o mesmo esquema desse aqui. O único problema vai ser vir pra cá. Então, ó. Se for no plural, beleza, ó. Gostaram das redações? Quem gostaram? Eles. O eles não aparece. O verbo está no plural. Beleza. Indeterminado. Fechou o problema. Acabou. Acabou o problema. Entenderam? Eu falei muito rápido. Porque é a mesma lógica daqui. Por isso que eu falei errado. Tá? Se o verbo estiver no plural, ó. Gostarão. E for na terceira pessoa? Beleza. Acabou o problema. Agora, se tiver no singular, aí que fica mais complexo, ó. Aí você olha pra cá. Se tiver no singular, ele vai ter que vir acompanhado desses verbos aqui. Mais a palavra ser. Então, ó. Verbos intransitivos. Pra quem não lembra, vou colocar aqui, ó. Porque aqui não tem espaço. Os verbos intransitivos são aqueles sem complementos. Pode anotar aí, porque depois você não vai lembrar. Por que o AID não pode ser encaixado ali? O quê? Porque o AID, a periguação AID está indeterminada. Não pode se encaixar no... O bagulho do corpo do seu grão. O sujeito oculto? É. Depende do autor. Porque o que eu falo é que é uma posição. Porque existem aí os sujeitos determinados e indeterminados. Eu acho que é o Peixão que fala isso. E se você deixar... Se ele não aparecer independente da pessoa em que esteja, vai ser indeterminado. Então, isso aqui, pro Peixão, isso aqui é indeterminado. Eu acho que é ele. Isso aqui é indeterminado e isso aqui é indeterminado. Mas, pra prova, né? Se a gente usa, eles explicam separados. Tá? Porque a lógica é a mesma. Não é por isso que você tá perguntando? Porque a lógica é a mesma. É isso que ele pensa com a mente. Você tem a mente de autores dramáticos. Não é mesmo. Então, você não é mesmo sobre a ideia. Né? Mas não é muito mais simples. Você tem muito menos coisa pra estudar. Se você pensa que isso aqui é tudo uma coisa só. Né? Mas, como a gente tá aqui pra fazer trabalho... Vamos lá. Termas de ligação. São aqueles que... Vou botar aqui separadinho, ó. Estado. E os transitivos indiretos são com complementos. Sem preposição. Sem não. Com preposição. Sem complemento. Sem complemento. Aqui é estado. E aqui é complemento com preposição. Mas todos esses verbos são acompanhados do se. Indiretos é... Indiretos é... Então, vamos lá. Para quem não lembra, os recranzitivos são aqueles sem complementos. Então, olha o exemplo que eu botei aqui. Quem vive, vive. Oi? Quem vive, vive em algum lugar. Ele vive em quem. Quem vive, vive. Uma boa história. Viver não tem complemento. Quem vive, vive. Então, aqui eu tenho o verbo intransitivo mais o C, ó. E outra palavra qualquer, não importa qual seja. Então, quando eu tenho o verbo intransitivo mais o C, esse sujeito aqui, ele é indeterminado. Seria, seria, ele vive aqui? O quê? O que? Ele vive aqui. Precisa-se de funcionários. Ó, aqui você tem que entender o que é o intransitivo. Não precisa de complemento. Quem vive, vive. Agora, olha esse aqui, ó. Precisa-se de funcionários. Quem precisa? Precisa de algo. Então, o meu complemento, que é funcionários, vem acompanhado da preposição dele, tá? Então, ele é, ó, complemento com preposição, ele é transitivo e indireto. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo e indireto com a partícula C aqui, ó. Então, aqui também é indeterminado. Tem que ter esse negócio de C aí, né? Mais do C, mas não é essa. Oi? Tem que ter essa parte do C aí, mas não é isso. E outra coisa também que eu vou falar aqui na hora. Ó, permaneceu-se em ordem. Permanecer é verbo de ligação, tá? Ele é um verbo que é um tipo de estado. Como que a pessoa está naquele momento? Ó, permaneceu-se em ordem. Permanecer é um verbo de ligação. E depois dele tem o C. Então, quer dizer que aqui também é indeterminado. Então, vamos lá. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Viu lá na questão que está perguntando sobre classificação do sujeito? Viu que tem o C? Já fica ligado. Porque tem tudo pra ser indeterminado. Sujeito indeterminado. A índice, então, tem C. Vai ser pronome indeterminado? Vai ser pronome, né? Vai ser sujeito indeterminado? Não. Porque tem que estar nesses casos aqui. É o C acompanhado desses verbos aqui. Aí, uma dica. Eles vão estar sempre no... circular. Então, não posso falar... Por mais que, ó, funcionários não estarem por água, eu não posso falar precisam-se de funcionários. Vai ter errado. Tá? Então, vai sempre estar no singular. Ó, o livro está no singular. Permaneceu também. Não, senhora. Escrevou o terceiro para o novo verbo de ligação. Ó, verbo de ligação são aqueles. C. Anota aí que eu vou precisar dele mais pra frente. ser, estar... Quem não lembra do verbo de ligação, anota, hein? Ser, estar, permanecer... ficar... continuar... continuar... Daqui a pouco a gente vai ver o 3 de cabo, vai precisar do seu aqui também. Então, anota aí no cantinho do seu caderno. ser, estar, permanecer... da, continuar... Acho que foi. Essas são prédios de ligação. Mas o que é? Oi? Mas por que essa prédios de ligação? Porque eles ligam o sujeito a um predicativo. Eles não estão exprimindo nenhuma ação. Eles só estão falando como a pessoa está. Entendeu? Então, por exemplo, ó, permaneceu sem ordem. Quer dizer que ele estava em ordem. é a característica de quem está. Entendeu? Vamos falar de uma ação. Então, ó, relembrando. Precisa ter o ser. O bom disso aqui é que, tipo assim, dá muito trabalho? Dá mais do que os outros, né? Não dá muito trabalho. Mas dá mais trabalho que os outros. Mas ele tem particularidades que nenhum outro tem. Então, por exemplo, o ser só vai aparecendo em determinado. A não ser que sejam outros casos que dá pra errar. Então, viu que tem o ser. Viu que o verbo está em singular. E viu que é um desses aqui. Não tem pra onde correr. Vai ser em determinado. É, se tiver, por exemplo, um vírgulo plural e o ser, vai estar errado. Não vai ser necessário. Aí vai ser... Como é que eu falo? Partícula participadora. Vocês vão ver mais pra frente. Tá? Até aqui foi, gente. Agora eu vou postar pra vocês aqui. Vou apagar. Vou colocar o último tipo de sujeito, que é o sujeito existente. Vocês estão me contando das fotos, hein? Não se você adianta. Agora eu acho que eu vou postar. Isso? Isso. Já tá filmando, cara. Eu tava aparecendo ali, com cara de retardada. Graças a Deus. Vamos lá. Ó, o último sujeito que faltava. O último sujeito, não, porque na verdade ele não é sujeito, que é o inexistente. Que é o único que não tem sujeito. Então, quais são os casos em que a oração não tem sujeito, ó? É quando eu tenho verbos que indiquem fenômenos da natureza. O que eu não disse pra vocês, que o meu sujeito, ele precisa praticar ou receber uma ação, né? Ele é o agente da ação. Só que nos fenômenos da natureza, não é um indivíduo que provisa essa ação. Porque, por exemplo, quando eu falo que eu escrevo, quem escreve? Oi? Eu. Eu, eu escrevo. Então, eu produzo o ato da escrita. Mas quando eu falo assim, choveu. Quem choveu? Não tem ninguém produzindo a chuva. Quando eu escrevo, eu produzo a escrita. Mas quando chove, não é o indivíduo que produz a chuva. A própria natureza produz aquela ação. Então, quando a gente fala assim, nós estamos nos referindo a fenômenos da natureza. O que a própria natureza produz é o sujeito daquela ação. Então, ó. Então, não tem sujeito. Então, quando eu falo anoiteceu. Alguém anoiteceu? Não. Então, aqui, ó. É uma oração sem sujeito. É fenômeno da natureza. Só prestem atenção quando for no sentido figurado. Então, eu falo assim, choveu papel picado. Então, papel picado é o meu sujeito. Tá? Não, choveu. É, papel picado não chove, né? Então, a gente pode usar esse mesmo. Choveu papel picado. Papel picado chove? Não. Mas ele é o agente da ação. É que é um sentido figurado. Não dá pra chover papel picado. Então, aí sim, tem sujeito. Sujeito é papel. Tá? No caso, papel picado não choveu papel. Mas, no caso, a pergunta se vai pra Humberto. Sim. Quem choveu? O papel choveu. Entendeu? Aí, esse papel picado vai ser o meu sujeito. Mas você tá vendo que é sentido figurado, não é? Tem que ter como chover papel. Mas, se eu falo que choveu normal, choveu ontem, choveu hoje, aí é sentido literal. Não é mais coronativo. Aí vai ser uma oração sem sujeito. Tá? Ou choveu, chuva, uma chuva de amor, né? Bem poético. Existe chuva de amor? Não. Não existe. Então, vai ser sujeito normal. Vai ser sujeito simples, né? As outras que podem se fazer isso mais tempo. Só presta atenção quando for sentido figurado. Tá? É figura da minha mão. Gente, é grande. Isso. Não, não é certo. Enfim. Olha pra cá. Deixa eu abrir pra cá, se eu não ficar de voz com luz. Quando eu tenho o verbo haver com sentido de existir. Esse aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? O verbo haver, ele não vai variar, mas o existir vai variar. Então, pode ter que dar uma pulada na cabeça de vocês. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção. Agora, há alunos na sala. Cadê meu verbo haver aqui? Ó, há. Há. Ok? Então, esse é meu verbo haver conjugado. Há tá no presente. Ok? Quando a gente pega o verbo haver e coloca no lugar do existir e continuar fazendo sentido dentro da frase, esse sujeito vai ser existente. Então, olha aqui. Há alunos na sala. Faz sentido? Faz. Faz. Então, a gente pega esse haver e troca por existir. Então, se há é presente, o existem vai ser o haver no presente. Né? O existir no presente. Então, existem alunos na sala. Também faz sentido? Sim. Sim. Se eu troco meu verbo haver pelo existir e faz sentido, ele vai ser sujeito no existente. Então, não é a oração. Não. Não. É a oração. É a oração sem sujeito. Entendeu? Tudo isso aqui é oração. Tudo tem perto. Pera pra mim, pera pra mim. Ele só não tem sujeito. Tá? Entenderam essa parte? Ah, vocês entenderam isso por rápido. Normalmente eu fico um homem só nesse pedaço aqui. Entenderam mesmo? Vamos lá. Vou botar outra. Então, não tô acreditando. Eu sou sincero. Entenderam mesmo? Averá. Entendeu? Eu não entendo. Ah, sabia, irmã? Tá bom. Vocês são as primeiras de um ano, gente. Averá. Averá. Aprovação. Aprovação. Ah, meu Deus. Aleluia. Recebe, igreja. Recebe, igreja. É, meu irmão. Você não recebe? Averá. Vou botar só a aprovação. Não, vou botar a profecia completa. Veja. Te amo. Recebe de novo. Recebe. Aleluia, igreja. Vamos lá. Carimão, derrubou a ver aqui. Averá. Vamos trocar pelo existir? Vai ficar como? Existirão. Existirão. Averá da no futuro. Existirão. Haverá aprovação neste ano. E existirá aprovação neste ano. Tem sentido? Então sujeito vai registrar. Se não tivesse sentido, então não é ele existir. Não tiver existido. Não é ele existir. Existirão. E existirão. Existirão. Só alguém de quem. Tem sentido. Existirão. Se é a questão de verbo abelha existir, sabe? Só. Pode ver como existir. Só com outras lindas conclusas. Tem que fazer e vai ver como. Mas entenderam isso aqui? Deixa eu botar o outro. O que você sentiu? Tá, deixa eu tentar lembrar. Vamos lá, vamos lá. Diz aí. Há dias que não choram. Obrigada. É, vou correr. Não, mas aqui também vai entrar nesse caso aqui, ó. Vou mostrar só o que não faz sentido, pra vocês verem como não faz sentido, tá? Que existem os casos que não faz sentido. Mas vai entrar nesse aqui e depois eu vou mostrar o porquê. Há dias que não choram. O cara também pode trocar por esses, sim, não? Existem dias que não choram. É. É. Mas aqui já entra aqui, ó. Que é de tempo decorrido. Aí. Eu juro que eu vou pesquisar pra vocês e verem, tá? Mas viu que fez sentido? O que vai aparecer nesse aqui? Viu que tem sentido? Vai ser oração inexistente, tá? Oração não, sujeito inexistente. Perdão. Ah, pode aparecer nesse nome também, ó. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Eu acho que era parecido. Os dois são muito usados. Eu acho que é uma palavra só, né? Tem aquela autêntica do irmão. Então, vamos lá. Verbo fazer com sentido de tempo decorrido. Quando a gente fala de tempo decorrido, a gente tá falando de passado, tá? Então, aqui, ó. Faz anos que não te vejo. Quem faz? Os anos? Não. A pessoa só tá querendo dizer que há tempos passados não vê a outra, tá? Então, quando você vê o verbo fazer, né? O faz aqui é fazer. E o haver também, em alguns casos, indicando esse termo decorrido, ele vai ser também sujeito inexistente. O problema é... Foi você que me deu o exemplo daquilo ali? Foi a Karen, né? Normalmente, o termo haver aqui também vai encaixar nessa mesma regra. Então, normalmente, ó. Eles englobam pra esse. Mas o sentido é o mesmo dos dois. E os dois vão ser sujeitos inexistentes. Igual que ela falou. Ah, é. Como é que é? O que você falou, Karen? Adias. Adias. Não chove. Ó. Aqui eu não tô falando de dias no passado. Dias passados não chove, né? Então, eu tô colocando aqui no tempo decorrido. Mas se eu coloco no existem, também faz sentido, ó. Existem dias que não chove. Então, se adequa pra essa regra do haver e pra essa regra do fazer também. Em sentido de tempo decorrido. Tempo decorrido. Tá? Então, as duas são pra sujeitos inexistentes. Nenhuma das duas tem que sujeitos. Tá bom? Até que foi? Não foi mesmo? Que tu é bem gui. Que tu é bem gui. Tá fô? Que tu tá muito caladinho. Tu não se mistura com essa sede. É do mesmo, meu amigo. Tu não se mistura com essa sede. Com essa criança, ele não. Com essas crianças, ele não. Só na cabeça. Só na cabeça. É isso. É posicionamento de quem passa. Esses garotos ficam falando besteira. E ficam beijando na boca. E falam que é crente. Entendeu? Vamos pra cá. Porque olha que esse... Vai ficar meio complicado aqui. Ou eu tomo banho hoje. Vou explicar assim de onde pra você colocar. Ó. Tipo de predicado. Ali acabamos a parte dos sujeitos. Agora nós viramos quase os predicados, tá? Caio, minha aula tá interessante aí no celular? Tá uma pesquisa. 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 Solicita, né? Quer ajudar. Que coração bom, né? Pra eu crescer. Eu quero ter esse coração aí, minha garota. Eu crescer, ó. Graças a Deus. Olha aqui. Tipo de predicado. Os núcleos dos predicados são sempre o verbo. Tá? Às vezes pode ter o verbo e mais alguma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Tá? Mas o núcleo... Lembra que eu falei do núcleo do sujeito? Que tem o termo lá mais importante. Lembra? O predicado também vai ter o núcleo. E o núcleo vai ser o verbo. Então, por exemplo. Do predicado nominal, o núcleo é o verbo de ligação. Do predicado verbal, vai ser o verbo de ação. E do predicado verbo nominal, vocês vão ver mais pra frente. Eu vou falar agora pra rebolar a cabeça pra cima. Tá? Então, aqui, ó. O núcleo é o verbo de ação, de ligação e aqui o de ação. Então, vamos prosseguir daí por diante. Pra nós termos um predicado nominal, a gente precisa ter um verbo de ligação. Que foi aquele que eu listei aqui pra vocês. Que eu pedi pra vocês dar contato. Tá? Então, os verbos... Eu preciso ter um verbo de ligação e uma característica. Que a gente dá o nome de predicativo. Então, eu não vou falar característica. Eu vou falar predicativo. Então, se liga, tá? Então, assim, predicativo, você já tem que saber que é característica. Um adjetivo. Ok? Então, olha aqui. Gabriel é feliz. O é é meu verbo de ligação. E feliz é o meu predicativo. É a minha característica. É a característica do... Gabriel. Gabriel. Então, tá seguindo essa ordem aqui, ó. Verbo de ligação mais predicativo. Porque Gabriel é o meu o quê? Sujeito. Sujeito. A gente tá analisando o predicado. Lembra? Então, foca na missão, ó. Então, pra eu ter... Vamos lá. Pra ter predicado nominal, eu preciso ter um verbo de ligação e um predicativo. Tá quietinho hoje também, né, professora? Tá na rua. Tia. Sonho. Ai, que linda. Ela é a característica de quem? Eu acho que eu não sei. Não. Tudo que eu não tenho. Não. Eu falo logo. Entendeu? Então, vamos lá. Verbo de ligação e predicativo vai ser predicado nominal. Entendeu? Tá aqui. Predicado verbal. O melhor presente. Você só precisa ver se tem verbo de ação. Tem o verbo de ação sozinho. Ele vai ser predicado verbal. Então, Gabriel evangeliza. Evangelizar é um ato, tá? É um verbo de ação. Então, ele tá aqui sozinho. Então, vai ser um predicado verbal. Se ele vai ser sozinho assim ou pode ter uma praça em campo? Pode. Vou explicar também. Tá. Tá de cara aqui. Aí, eu tenho o predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? Porque até aqui tava muito fácil, né? Certo? Então, aí que entra o problema. O predicado verbo nominal, ele é a junção do predicado verbal com o nominal. Então, ó. O essencial do predicado nominal é o quê que eu falei? O verbo de ligação, não é? E aqui é o verbo de ação. Então, o que o predicado verbo nominal vai fazer? Ele vai pegar o predicativo do nominal e o verbo de ação do verbal. Aí, aqui, ó. Vai ser verbo de ação mais predicativo. Entenderam? Então, ele pegou o verbo de ação do predicado verbal e o predicativo do nominal e botou que o predicado só. Então, olha aqui, ó. Gabriel evangeliza feliz. Evangelizar é uma ação, verbo de ação. E feliz é o meu predicativo. Então, Gabriel evangeliza feliz. Ok? Até aí foi mesmo? Aí, o que que eu quero que vocês prestem atenção? O predicado não vai vir assim, só com essas palavras. Ele vai vir com outras palavras pra você confundir. Mas o que você precisa prestar atenção são nessas palavras que eu não coloquei. Então, ah, Ingrid, apareceu um advérbio pra mim. Não importa. O que você tem que analisar pra classificar um predicado é se tem verbo de ligação, se tem predicativo ou se tem verbo de ação. Gabriel evangeliza o predicativo no segundo exemplo, Gabriel? Aqui. Segundo exemplo. Aqui não tem predicativo. Aí não tem. Não, porque o predicado verbal é só o verbo de ação. Agora, preste atenção, ó. Se eu falo assim, Gabriel evangeliza agora. Ah, entendi. Agora é predicativo? Não. Não. Predicativo não é característico? Caracter... Agora é característico? Agora é característico? Entendeu? Entendeu? Por quê? Se você tem um predicado verbal que só tem o verbo de ação e você acha que essa palavra aqui é um adjetivo, você não vai marcar predicado verbal. Você vai marcar verbo de anual. Você vai errar. Então, é isso que ela vai tentar fazer. Ela vai tentar que você confunda o adjetivo com o adverbo. Então, é só prestar atenção. Se for uma característica... Por isso que eu bato nessa tecla, ó. Da característica. Se for uma característica e tiver um verbo de ligação, laminal. Se tiver uma característica e um verbo de ação, perca uma função. Se tiver só um verbo de ação, vai ser versão. Se for uma adjetiva nominal, perca uma função. Oi? Se for uma adjetiva nominal, perca uma função. É. Pra característica, só não existe dois. O verbal, ele vem só assim. Pra característica... O máximo que vem é um adverbo. Mas o adverbo não muda a classificação do predicado. Entende? Isso. 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 Exatamente. Aí, por exemplo, nos adverbo a gente tem os adjetivos que viram adverbo. Só olha a diferença. Olha a sutileza que a boca trata, ó. Lucas. Por isso que eu tô já tratando mais. Lucas. Lucas não, né? Chega aqui pra cima. Tem que fazer. Amanda. Ahn... Amanda faz o que, Amanda? Estuda. 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 Alegre. Amanda. Estuda. Alegremente. Olha a diferença. Amando e estuda alegre. Cadê meu verbo? Verbo de ação ou ligação? Então vai ser nos dois, né? Porque são iguais. Verbo de ação, verbo de ação. Beleza. Alegre é uma característica, não é? Então aqui eu posso dizer que é um predicativo? Tá, predicativo. Então, gente, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo, esse predicado é o quê? Verbo de ação. Agora olha que embaixo. Amando e estudo alegremente. Eu tenho um verbo de ação. Alegremente é o quê? Adverbo de modo. De quê? Modo. É o modo que... Isso aí. Por quê? Qual é a diferença dos dois, Ingrid? Quando eu falo amando e estudo alegre, o alegre está falando de Amanda. Então é característico. Agora, quando eu falo amando e estudo alegremente, eu não estou falando da Amanda. Estou falando do modo como ela estuda. Então já mudou a situação. Adverbo de ser maravilhoso. E são fáceis de identificar. É o presente de Deus. Então olha aqui. Se aqui eu tenho um advérbio que não muda em nada, esse predicado aqui vai ser o quê? Está vendo que é muito sutil hoje, para é que os dois? Então essa é a expressão verdadeira só. É uma matéria confundida. Para mim, ele está apresentando muito. Não. Olha aqui. Amanda estuda alegre. Alegre está falando de quem? Da Amanda. A pessoa alegre. Da Amanda. Então é característica da Amanda, não é? A Amanda estuda alegremente. Alegremente está falando da Amanda ou do jeito como ela estuda? Bom, do mesmo jeito, para mim, da forma da Amanda. Aqui é o modo como ela estuda. Ela estuda alegremente. Eu não falo da Amanda, estou falando de como ela estuda. Entendeu? Então a característica é do verbo. Então aqui é uma de verbo. Entendeu? É o predicado verbal. Isso eu também sempre falo. Como nós estamos estudando em ordem, não mais que a primeira matéria eu não tenha passado, mas a outra matéria não era a sintaxe. Então a primeira matéria da sintaxe realmente era essa. Então como a gente está no primeiro momento da sintaxe, vocês ainda não viram os adjuntos adverbiais, porque eles são dos acessórios. Vai ter mais uma que é os integrantes e depois vai vir os termos acessórios. Então seja a aula que vai vir, a próxima, né? Vocês vão ver isso. Então eu acho que quando vocês conhecerem os adjuntos adverbiais, eles vão conseguir quase ficar com mais clareza. Mas ela é a primeira, então não posso deixar de falar. Entendeu? Por mais que vocês não conheçam o tom dos adjuntos adverbios. Mas o que eu falei pra vocês, se atém, a índice é característica. Se você viu que é o modo, é o lugar, é o tempo, cara, já não é característica. Tá aí, cara. Não consegue com a boca aberta na minha frente. Tá, uma estranha onda. Faz uma coisa. Não, a estranha onda é a pessoa normal, porque a boca aberta é só a boca aberta mesmo. Tá? Então você olha a característica. Se for adverbio, não serve pra nada aqui na nossa classificação. Ok?